Fala aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar o Morte Lamacenta, que é o Príncipe Flan, beleza? Então aqui no quadro de caça vocês vão encontrar ele aqui, é esse carinha E agora eu vou puxar aqui o mapa mundo pra vocês verem onde é que vocês tem que ir No mapa mundo galera, vocês vão vir nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês E se vocês quiserem empanhar todos galera, todos eles do quadro de caça Eu já fiz um vídeo mostrando a localização de todos, caso vocês queiram Pensem que eu coloquei o link na descrição pra vocês, beleza? Então basicamente, depois de vocês chegarem aqui, vocês vão vir aqui pelo mapa Vão passar por essa entradinha aqui, continuar sempre em frente E vocês vão encontrar ele aqui Só continuar aqui mais um pouco e ele vai tá ali na frente, ele vai surgir do chão Beleza? E aqui está ele Então é isso galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir likes e comentários, até o próximo vídeo Um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui